A frente da delegacia do 1º DP ficou lotada. Dezenas de pessoas queriam informação sobre o sequestro da menina de 13 anos de nome Amanda e da empregada da casa dela. Os curiosos queriam também saber quem era o idoso responsável pelo sequestro e ver o acusado. A família da menor ficou direto na porta da delegacia. Eles esperavam alguma notícia de onde a criança estava. O acusado do sequestro foi o funcionário do SESI Manoel Araújo, de 62 anos. Preso no carro dele, esse Fox preto, na porta de casa. A esposa do acusado foi à delegacia e negou a acusação contra o esposo. Acusações inúteis, porque meu marido, eu vou fazer 50 anos de casado, nunca soube de nada desse estilo. Ele tem uma, como é que se diz, uma vivência muito grande. Todo mundo conhece ele. É uma pessoa muito zelosa com a, como é que se diz, com a... O jeito dele, né? A maneira dele de viver com tudo. Estas menorezinhas são amigas da minha neta. A menina Amanda, empregada doméstica de nome Ivânia, ligou para a mãe e acusou o senhor Manoel Araújo de ter levado as duas no carro para um local desconhecido. Durante toda a noite, a família da menor e o delegado regional Eduardo Ferreira conversavam por telefone com a menor. Amanda informava que estava em um quarto fechado e não sabia onde era. Dona Rosa Maria, mãe de Amanda, chorava querendo a localização da filha. O poder de estar com ela, não sabia o que estão fazendo com ela. É horrível. Eu nunca me imaginei de passar por uma situação dessa. Nunca. Eu imaginava que a gente só via isso em outro lugar, não aqui na Panaíba. Uma alta preocupação da família foi o aviso que Dona Rosa Maria recebeu de uma ex-nora de seu Manoel Araújo. Ela é mãe de uma menina que estuda com a filha de Dona Rosa Maria. A informação que Rosa Maria recebeu era que Manoel Araújo era pedófilo. A mãe da Joyce ligou para mim, me avisando. A mãe da Joyce é nora dele? Ex-nora dele, ligou para mim. Dona Jesus, eu não a conheço, ela também não me conhece. Ela ligou simplesmente porque ela falou que ela não quer para a filha dela, também não quer para mim. Após ser ouvido, Manoel Araújo foi levado por policiais para fazer algumas diligências. O senhor, de 62 anos, afirmava que não sabia de nada. Foi eu que não sei de nada, não sei de nada. Estou acusando em vão. Tá, senhora, não sei. O senhor andou com a criança? O senhor saiu com ela, hein, seu Manoel? Não, pela carona, pela carona, pela carona. Pela carona, pela carona. Pela carona, pela carona, pela carona. Pela carona, pela carona, pela carona. Mas eu não sei, senhor, vai. É, seu Manoel, é, seu Manoel. Diga para ela, para você, ela sabe que ela está. O senhor levou, seu Manoel? Meu dinheiro? O senhor levou dinheiro? Deus me livre. Deus me livre. Não precisa disso não, senhora. O delegado Eduardo Ferreira acompanhava as diligências feitas com o acusado. Muitas ruas e casas foram visitadas. Por várias vezes, o carro parava e o delegado conversava com o acusado Manoel Araújo e conseguia mais informações. Porém, até as três horas da madrugada, a polícia ainda não tinha encontrado a menor e nem a empregada doméstica.